É falsa a informação de que 12 milhões de votos foram desviados por um hacker nas eleições presidenciais de 2018. As urnas não têm conexão com a internet, portanto não tem como um hacker acessar remotamente o sistema e alterar o resultado de uma votação. Além disso, quem conhece o sistema eleitoral do Brasil sabe que a urna eletrônica não adiciona, nem subtrai e nem transfere votos de um candidato para outro. A acusação foi de que o hacker teria acessado e modificado o código-fonte para desviar os votos. O código-fonte, que em resumo é a descrição de como funciona o sistema utilizado na urna eletrônica, é aberto e verificado em vários momentos de teste, auditorias e fiscalizações. Por vários órgãos, como Ministério Público, Polícia Federal, OAB e todos os partidos políticos. Essas entidades atestam que não há nenhuma irregularidade. A justiça eleitoral possui um sistema de controle e qualquer alteração no código é facilmente identificada, tanto pelo TSE quanto pelos órgãos fiscalizadores. Vale ressaltar que pelos boletins de urna e pelo registro digital do voto, dá para conferir todos os votos que foram digitados na urna, sem o risco da quebra do sigilo do voto. O fato é que as eleições de 2018 ocorreram sem fraudes, assim como todos os outros pleitos realizados desde que a urna eletrônica foi implantada em 1996. De lá para cá, nenhuma irregularidade foi comprovada no sistema eleitoral. Então vamos combinar o seguinte, ficou com dúvida sobre alguma mensagem que você recebeu relacionada a eleições? É só checar no site do TSE ou na página Fato ou Boato. Lá você confere as notícias falsas que circulam por aí e que já foram desmentidas. Todas as checagens confirmam que há 25 anos a urna eletrônica brasileira garante eleições limpas, livres e seguras. TSE ou na página Fato 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 ou na página F